A gente confere agora o dia de campanha dos candidatos à presidência da República, que mais pontuam no agregador de pesquisa da CNN Locomotiva. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, participou de um encontro com integrantes do partido e deu entrevista à emissora de TV. Ciro falou sobre a possibilidade de acabar com o IPTU, o Imposto Territorial Urbano. Vamos ver exatamente o que ele falou. Nós pudemos fazer uma compensação para os estados e municípios, que é como está no meu projeto, levantando a dívida, que hoje é de 600 bilhões de reais e está levando em tese entre 12% e 15% da receita dos estados e municípios para servir a dívida da União. Se eu trago os prefeitos e governadores para me ajudar a reformar o país, acabando com a roubalheira, eu posso compensar os municípios e os estados, tirando esse peso da dívida e pedindo a eles que façam a coisa mais justa e mais progressiva, ou seja, cobrar menos de quem tem menos e cobrar mais de quem tem mais. Vamos ver agora a agenda de campanha da candidata do MDB, Simone Tebet. Pela manhã, ela visitou uma cooperativa de reciclagem de materiais, a COPECAPS, em São Paulo. À tarde, já em Belo Horizonte, fez uma caminhada na Praça 7 de setembro e participou de manifestações em defesa da Serra do Curral. A nossa proposta, primeiro, é o fim da polarização, é pacificar o Brasil, unir o Brasil para o Brasil voltar a crescer. Sem união, sem paz, o Brasil não volta a crescer. Sem crescimento, não tem emprego. A obsessão que o Brasil tem que ter é com emprego. Emprego, emprego, emprego e renda. De um lado, garantir pão a quem tem fome, transferência de renda permanente, mas com as crianças na escola, qualificando os nossos trabalhadores para que eles possam ir para o mercado de trabalho. A gente percebe o foco total dos candidatos na região sudeste. Simone Tebet esteve em São Paulo e também em Minas Gerais. Ciro Gomes esteve em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro não teve agenda de campanha hoje. O candidato do PT passou o dia em São Paulo. Lula se encontrou com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. A Taná Falcão acompanha os passos do petista e tem os detalhes da agenda de Lula neste momento. Taná, boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite para você e para todo mundo. Você deve estar ouvindo aqui as manifestações dos apoiadores do ex-presidente Lula. Ele vai começar a falar neste momento. Vou tentar trazer antes um resuminho do que foi a agenda do ex-presidente em São Paulo. Ele começou o dia com um encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Desse encontro não conversou com a imprensa, mas interlocutores, a exemplo do ex-chanceler Celso Amorim, disseram que ele fez uma promessa a Luiz Arce dizendo que vai trabalhar para que a Bolívia entre no Mercosul. Fez uma ressalva, Celso Amorim também, dizendo que isso depende ainda de aval do Congresso Nacional, apesar dos parlamentares dos demais países que compõem o grupo, Argentina, Uruguai e Paraguai, já terem aprovado a entrada da Bolívia no Mercosul. Bom a gente lembrar que também Lula e Luiz Arce conversaram sobre parcerias, principalmente nas áreas de infraestrutura e energia. Isso porque o Brasil depende da importação de gás natural da Bolívia. Para a gente ter uma ideia, a estatal boliviana de gás de petróleo chega a fornecer 20 milhões de metros cúbicos do produto para a Petrobras por dia. Fora isso, a gente está nessa segunda agenda do ex-presidente Lula, com assistentes sociais, pessoas ligadas à saúde, sobretudo mulheres. Esse tem sido o foco, Márcio, como a gente tem mostrado aqui, das reuniões dos últimos dias do ex-presidente, a conversa e o diálogo com mulheres para tentar manter essa base de apoio do voto feminino com ele. Tem presença de Lula ainda em São Paulo até quarta-feira, amanhã. Tem reunião de campanha. Na quarta-feira, no 7 de setembro, a gente apurou com a campanha do ex-presidente que não tem previsão de manifestação do ex-presidente, inclusive a indicação de que apoiadores do ex-presidente, militantes do PT e dos demais partidos de esquerda ligados e de apoio à chapa Lula-Alckmin evitem confronto com a militância bolsonarista que vai às ruas para manifestar apoio ao presidente Bolsonaro nessa data. Assim, presença de Lula um dia após o 7 de setembro também no Rio de Janeiro para um comício e no dia 9 ele deve se reunir também no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, com representantes fiéis e pastores de igrejas evangélicas menores, de alas da igreja evangélica já conectadas com as alas mais progressistas da política. No final de semana, a gente já conseguiu adiantar um pouco também da agenda dele. ele deve estar no interior de São Paulo tanto sábado quanto domingo fazendo campanha para o seu candidato a governo no estado, Fernando Haddad, ao lado de Geraldo Alckmin. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Tainá Falcão, que falou com a gente ao vivo aqui de São Paulo.